Ativia Saúde. Guia completo 2023. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Descubra quais são os planos da Ativia Saúde. Plano ideal, o menor custo da operadora. Contratando o plano ideal, disponível para empresas e pessoas físicas, os beneficiários terão agendamento diretamente nos consultórios. São mais de 600 profissionais, das mais variadas especialidades, à sua disposição, dentro de mais de 25 hospitais credenciados. Plano essencial, preços que cabem no bolso e rede ampla. Elaborado para empresas e pessoas físicas que precisam de cobertura médica completa e atendimento rápido, o plano essencial oferece aos seus clientes os melhores hospitais regionais credenciados. Plano Cooper Mais, seja atendido nos melhores hospitais da região. Assim como os planos anteriores, o Cooper Mais também está disponível para pessoas físicas e empresas. Nele, a rede credenciada é ainda mais ampla, com atendimento em clínicas de referência na região. Plano moderado, taxa de coparticipação mais acessível. Oferecido apenas para empresas, o plano moderado possui mensalidades de baixo custo e taxa de coparticipação apenas para consultas, pronto-socorro e psicofono, no valor de R$ 13,90. Plano integral, cobrança de coparticipação apenas em consultas. O plano integral é a escolha ideal para pessoas físicas e empresas que desejam pagar a menor taxa de coparticipação, pois a cobrança é feita somente quando o cliente realizar consultas médicas. Plano básico, perfeito para empresas que desejam economizar. O plano básico atende especificamente pessoas jurídicas e possui um custo acessível para as pequenas empresas. Nele, a coparticipação é cobrada só em consultas, pronto-socorro e psicofono, no valor de R$ 30,00. Plano Vale, ideal para empresas. O plano Vale é exclusivo para empresas, com abrangência regional, duas opções de acomodação, enfermaria e apartamento, e uma rede credenciada com prestadores de serviços selecionados. Tabela de Preços e Valores da Tivia Saúde A Tivia Saúde busca proporcionar aos seus clientes a oportunidade de escolher seu plano de acordo com a situação monetária de cada empresa. Sendo assim, você irá encontrar o plano que precisa, por a partir de R$ 95,86 mensais, com ou sem taxa de coparticipação. Lembrando que os planos de saúde costumam sofrer com reajustes, anuais ou etários, portanto, é importante se atentar a isso antes de fechar negócio. Rede credenciada do Ativia Saúde Atualmente, Ativia Saúde conta com 25 hospitais credenciados e cerca de 600 profissionais. A rede de prestadores é publicada mensalmente pela revista Ativia. Lá você tem conteúdos exclusivos sobre saúde e bem-estar. Alguns dos hospitais credenciados disponíveis são Hospital Antoninho da Rocha Marmo, Santa Casa de São José dos Campos, Hospital Pio XII, Santa Casa de Misericórdia Guararema, Hospital São Francisco de Assis, Prontio Hospital Infantil, e outros. Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. Diferenciais e benefícios disponibilizados pela Ativia Saúde Guia Médico Online, digitalizando os planos Na Ativia Saúde, os beneficiários podem recorrer ao Guia Médico Online dentro do site, para consulta de rede credenciada, dados de contato e mapa de localização, em uma plataforma completa e atualizada diariamente. Projeto Terceira Idade Visa atender clientes com mais de 45 anos, oferecendo diversas atividades supervisionadas por médicos, psicólogos e serviço social, além de um grupo de apoio psicológico, eventos, palestras e passeios. Ciclo de Diálogos Diretores de instituições de ensino podem solicitar palestras dos profissionais da Ativia Saúde direcionadas às escolas, enfatizando temas relacionados à saúde, autoestima, relacionamentos etc. Coral Ativia A Ativia Saúde possui também o Coral Ativia. Trata-se de uma oficina de música, canto e expressão corporal, com o intuito de promover qualidade de vida à comunidade do Jacareí. Prevem Empresas Este é um programa com foco em palestras oferecido às empresas conveniadas, tendo a saúde de seus colaboradores como foco principal. Programa de Acompanhamento Domiciliar O programa oferece cuidado e auxílio a famílias que têm entes queridos adoentados ou acamados, com visita de enfermeiros a domicílio para melhor orientação aos pacientes. Exclusividade Compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Programa de Prevenção e Reabilitação da Coluna Vertebral Disponibiliza atendimento personalizado em fisioterapia com a utilização de técnicas manuais, apoio nutricional, psicológico e ainda um acompanhamento telefônico da equipe de medicina preventiva da Ativia Saúde. Grupo de Apoio para Cirurgia Bariátrica Acompanhamento Psicológico e Nutricional Os pacientes são preparados durante 12 meses para a realização da cirurgia bariátrica, com orientações e acompanhamentos dos profissionais da Ativia durante o processo. Grupo de Reeducação Alimentar Medida Certa Os pacientes Ativia Saúde servem-se de um aprendizado com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas incluindo a criação de uma consciência corporal adequada. Prevem Saúde Esse programa tem como foco principal o tratamento de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, hipertensão, etc. Os pacientes são acompanhados por reuniões em grupo e atendimentos prestados pela equipe. Prevem Kids Atividades lúdicas que auxiliam crianças de 0 a 6 a 11 anos, e seus pais, a criarem hábitos de vida saudáveis, para que os jovens tenham uma melhor qualidade de vida ao chegarem na vida adulta. Documentos necessários para contratar o Ativia Saúde Documentação exigida para empresas As empresas que desejam contratar algum plano da Ativia Saúde, as documentações pedidas são Cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da JUSCESP ou carimbo que fica no verso da página ou certificado de microempreendedor, MEI, cadastro específico do INSS, SEI, com tempo de constituição mínimo de 0 a 6 meses e documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa, enviar atual versão da declaração de autenticidade, confirma. Reconhecida em cartório, cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente Documentação exigida para titulares Já para os titulares do plano Ativia Saúde, os documentos pedidos são os seguintes Cópia do RG, CPF, CNS, Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço em nome do titular, não podendo ultrapassar os 90 dias de emissão Beneficiários a partir de 59 anos devem realizar uma avaliação médica antes do procedimento da proposta, assim como usuários menores de 1 ano, 11 meses e 29 dias Carências do Ativia Saúde Na Ativia Saúde, para aproveitar as coberturas de urgência e emergência, consultas médicas, cirurgias e internação e outras, os beneficiários precisam cumprir os prazos de carência contratual Veja quais são eles, urgência e emergência, 24 horas, consultas e exames simples, 24 horas, exames especiais, 180 dias, cirurgias e internações, 180 dias, parto a termo, 300 dias, doenças e lesões preexistentes, 720 dias Pedimos o seu voto de confiança Escolha a compare para ser a sua corretora e usufrua dos nossos benefícios Dúvidas frequentes sobre Ativia Saúde Qual o contato da Ativia Saúde? A Ativia Saúde conta com 3 canais de atendimento, o primeiro é o número 12 39 54 39 54 Além deste, é possível contatar a operadora por meio do WhatsApp deles A Ativia Saúde tem aplicativo próprio? Como baixar? Sim A Ativia Saúde possui um aplicativo próprio disponível na App Store, iOS e Play Store, Android E o melhor, ele é gratuito para todos Nele, você consegue verificar a rede credenciada do seu plano e entrar em contato direto com a operadora Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare Seguros Compare, Contrate e Economize A Ativar Aliap Obrigado.